Bom dia, pessoal. Então, referente à nossa aula de sexta-feira, a gente vai continuar estudando misturas e substâncias. E aí, a gente tem uma questão para classificar também o material dessa forma. É a questão de fazer essa classificação das misturas, né? É através das fases do material. A fase, gente, é um aspecto que você consegue ver que tem um contínuo, um aspecto uniforme do material, né? Por exemplo, essa parte aqui de baixo, mistura de água e óleo. Tá vendo que a gente tem um contínuo aqui na parte de baixo, que é essa parte transparente? E isso eu vou chamar de uma fase, certo? Essa parte aqui do óleo já é outra fase. Eu consigo ver uma diferença aqui no sistema. Então, para a gente aqui, vamos caracterizar o material aí da seguinte forma. Como uma dispersão coloidal, a gente já vai ver o que é isso. Mas o mais importante para a gente saber diferenciar aqui nesse momento é o substância mistura. Substância mistura não, desculpa, gente. Mistura homogênea e mistura heterogênea. Toda vez que a gente tiver mais de uma fase, a gente vai classificar o sistema como heterogêneo. Aqui, visualmente, o sangue seria uma fase apenas, né? Visualmente seria isso. Mas se a gente observar esse material aqui no microscópio, a gente já percebe que, na verdade, ele não é homogêneo. A gente consegue ver aqui uma parte sólida, uma parte líquida aqui no sangue. Então, a gente vê que, microscopicamente, ele tem mais de uma fase, certo? Se a gente olhar esse material aqui, ó. Água com cubos de gelo. Então, água líquida com água sólida. Eu tenho uma fase, que é uma fase aqui, que é um contínuo, que eu consigo ver, e outra fase sólida. Mais de uma fase mistura heterogênea, certo? Sistema heterogêneo. Aí, para classificar direitinho essa questão, ó. Tem essa tabelinha aqui, a tabelinha do livro de vocês, tá? Eu copiei aqui, só formatei de uma forma diferente. Tem um sistema que é homogêneo, a mistura que é homogênea, a gente chama isso de solução. Bom, essa solução, ela tem uma fase apenas. Imagina, então, água com sal, água com açúcar, o vinagre, que eu dei o exemplo para vocês também, na aula passada. O aspecto visual é uniforme, propriedade física é constante. Não importa a parte que você pega desse material, você vai testar, a densidade vai ser a mesma, tá? Separação dos componentes. É difícil de separar, tá? Uma solução homogênea, a gente vai ver que a gente vai ter gasto um pouquinho mais de energia para fazer a separação de cada um dos componentes. O estado de agregação pode ser qualquer um, tá? Para a gente ter misturas sólidas, o exemplo da mistura sólida homogênea. O ouro, 18 quilates, né? O ouro de aliança. O aço também é uma mistura homogênea. E o estado líquido mais comum que a gente tem. O estado gasoso, o ar atmosférico, certo? Então, aqui tem os exemplos aqui, né? Alguns exemplos. O sistema heterogêneo também pode ser chamado de dispersão grosseira, tá? Pode ter uma solução também, hein? Com essa dispersão grosseira. Número de fase. Mais de uma. Então, pelo menos duas fases, né? Para ser classificado como heterogêneo. E você consegue observar essas fases a olho nu. As propriedades físicas não são constantes, né? Se tem mais de uma fase, de um lado vai ser uma propriedade física. Numa parte, numa determinada parte, uma propriedade física. Em outra determinada parte, vai ser outras propriedades físicas. Então, imagina aí que eu tenho um sisteminha com água e areia. Se eu pegar uma parte que tem mais rica em água, vocês vão ver que vai ter um tipo de temperatura de fusão, um tipo de temperatura de ebulição, uma densidade. Se a gente pegar uma parte que é rica em areia, já vai dar outro valor de densidade, outro valor de temperatura de fusão e ebulição, certo? Isso quer dizer que as propriedades não são constantes, né? Separação, são separações mais simples. Vocês vão ver, a gente vai discutir isso. Está de agregação pode ser qualquer um. Exemplo aqui, eu coloquei a areia, que foi esse exemplo que eu dei, né? E a dispersão coloidal, essa já é mais, um pouquinho mais difícil a gente caracterizar, porque precisa de um microscópio para fazer essa visualização, né? O exemplo aí que eu dei do sangue, tem outros exemplos, maioneses, sprays, desodorantes, gelatinas, são exemplos de coloides, tá? Usando dispersão coloidal, certo? Aí aqui eu coloquei aqui um exemplo, ó, para a gente discutir. Vou fazer aqui o exemplo 3, depois se vocês quiserem tentar fazer o 4 aí, é bom para vocês treinar. Com relação ao número de fases, o sistema pode ser classificado como homogêneo ou heterogêneo. As alternativas correlacionam adequadamente o sistema, exceto em... Água de coco é heterogêneo? Imagina que tem uns fiapinhos de coco aí no meio, né? Aí você tem a fase, que é a fase líquida e a fase sólida, que é uns pedacinhos de coco. Duas fases, né? O sistema heterogêneo. Laranjada. Primeiro eu tinha que falar, né, se essa laranjada foi coada ou não, né? Se for coada, a olho nu seria homogêneo. Mas vamos considerar que ela não está coada, que tem uns gominhos de laranja, vai ter mais de uma fase, o sistema é heterogêneo. O leite. Gente, o leite, ele colocou aqui como homogêneo, né? Se a gente for observar bem o leite, você vai ver que ele vai ter as camadas de gordura, né? E aí, na verdade, o leite é heterogêneo. Tem gordura aqui no meio, tá? Então, marcaria aqui a letra C. Poeira do ar, heterogêneo. Poeira no ar, né? E a gente tem duas fases. A fase do gás, né? Da mistura gasosa e da poeira dispersa aí. Então, são duas fases. Sistema heterogêneo. Beleza. Água do mar, filtrada, homogêneo. Sim, né? Se tiver algum componente ali na água do mar, alguma concha, por exemplo, alguma impureza, e você filtrar, você vai ter a parte aí que você vai olhar pra esse sistema da água do mar filtrada, e você vai ver uma fase só, que é a fase líquida, né? Certo, gente? Então, uma questão aí pra gente discutir, né? Questão 4 eu vou deixar pra vocês tentarem fazer. Qualquer coisa, depois no atendimento, se vocês quiserem tirar dúvidas sobre ela, é só falar. Certo? Deixa eu ir pra próxima parte aqui dessa apresentação nossa. Então, gente, já sabemos classificar o sistema como mistura ou como uma substância. E agora, como que a gente separa uma mistura? Separar essa mistura nas substâncias que compõem ele. E aí eu vou começar com exemplos, tá? O exemplo aqui da separação do lixo. Já tem um processo que a gente consegue separar, que é a catação. Fazer essa catação, ah, separar o feijão da pedra. Isso é um processo de separação de mistura. Você consegue separar as fases manualmente, né? O tratamento de lixo, ele é feito da seguinte forma. Tem recepção, tem as esteiras transportadoras, esteira de catação, onde é feita uma nova seleção do material. Separado daqui em lixo orgânico, que pode ir pra compostagem. Então, a compostagem, os micro-organismos vão degradar esse material orgânico. E o resíduo dessa compostagem pode ser utilizado como adubo. O resíduo gasoso pode ser utilizado pra fornecer energia. É uma parte interessante de fazer o tratamento do lixo orgânico, que você pode fazer alguma coisa que seria descartável, fazer virar adubo e fazer virar energia, né? O material inerte passa pelo imã, que aí já tem um processo que a gente chama de imantação. Tudo que for atraído pelo imã vai separar os metais que são atraídos pelos imãs dos demais. Uma peneiração pode separar o papel, pode separar poeira do meio, papéis de tamanhos menores. E depois tudo isso vai ser direcionado pra reciclagem. Imagina, então, o que a gente tinha? Alumínio, areia e ferro. Aço. O imã tiraria o ferro. A peneira tiraria a areia. E aí a gente conseguiria ter separado a areia, o aço, o ferro, né? A areia, o aço e o alumínio. Consegue fazer a separação e os três poderiam ir aí pra reciclagem. Certo? Na verdade, aí eu falei a areia, mas vamos colocar pó de vidro, né? O pó de vidro pode ir pra reciclagem. Certo? Então, nesse tratamento de lixo, a gente já viu óleos e processos de separação de mistura. Misturas heterogêneas, né? Catação, imantação, peneiração, tudo isso é um método de separar esses componentes da mistura. E aí, essa parte de lixo, eu deixei aqui como sugestão pra vocês dar uma lida nessa matéria que fala sobre o lixo no Brasil. E um... É uma matéria... Um texto curto, tá? E um vídeo curto aqui fala do lixo no Japão. Quem tiver curiosidade de ver, dá pra gente perceber como que é o contraste, como que o lixo é tratado no Brasil, como que o lixo é tratado no Japão. E a gente pode aprender alguma coisa sobre isso, né? E a gente já aprendeu com eles na época da Copa, eles juntando o lixo do estádio, né? A gente já aprendeu isso. E hoje no Brasil tem exemplos, né? Exemplos bem... Bem bacana aí de ter seguido esse aprendizado, né? Tá até aqui a matéria. Após o jogo da seleção brasileira... Após o jogo da seleção, brasileiros recolhem lixo no estádio. Bacana, né? A gente pode aprender muito com eles que eles têm um... um trabalho muito bacana quanto ao lixo, quanto aos resíduos que eles produzem. Certo? Outra forma que a gente pode ver a separação de mistura é no tratamento de água. No tratamento de água, a gente tem a captação, né? Então tá aqui a captação da água. Nesse exemplo aqui, tá pegando uma represa, pode ser de um rio, né? Tem essa captação, é adicionada aqui a agentes floculantes, sulfato de alumínio, né? E essa floculação é algum material que tem essa capacidade de formar flocos em que a sujeira, as impurezas de tamanho medianos, vão agregando a esses flocos, vai retirando aqui dessa água e vai agregando essas impurezas. como esse floco vai tornando algo mais pesado, esse floco tende a precipitar, a decantar. Então a primeira etapa aqui do tratamento é a captação. Aqui vai ter grade pra separar galhos, algumas rochas, animais mortos, pode ser separado, né? E a grade, gente, é um tipo de filtro, né? Vai fazer essa filtração, entra na estação do tratamento de água, é adicionado os agentes floculantes. Então aqui a gente tirou as impurezas de grande porte, aqui de médio porte, e depois que decanta, aqui tá mostrando que é decantação, ó, decantou, foi pro fundo, a parte de cima da mistura vai entrar aqui num filtro. Esse filtro aqui da estação do tratamento de água, ele é composto por carvão ativado, areia e cascada. Carvão ativado tira o que dá cheiro e gosto pro sistema, tá? Nesse caso aqui pra água. E a areia e o cascada vai conseguir reter essas impurezas de porte menor, tá? Retém essas impurezas, aqui a gente já tem a água filtrada, é interessante a gente ressaltar que aqui a água já tá com um aspecto muito bacana, pra... um aspecto aí muito bom, né? Visivelmente, estaria rápida pro consumo, só que microbiologicamente não está rápida pro consumo, porque pode ter bactéria, vírus, protozoário que sobreviveu a esse processo aqui, pode ter, né? E é lógico que vai ter. Então, aqui ela ainda não tá rápida pro consumo, ela é passada por uma parte que é a desinfecção, adiciona cloro na água, flúor é pra prevenção de cárie, não tem a ver com o tratamento mesmo com a parte de limpeza da água, né? Tem mais a ver com a parte de controle de cárie da população e essa água que já foi filtrada, tirou as impurezas de grande porte, de médio porte, pequeno porte, foi desinfectada, aquelas impurezas microbiológicas, né? Que são esses esses micro-organismos que podem transmitir alguma doença, aí sim a água tá pronta pro consumo, ela vai pra um reservatório e depois é distribuída, né? Ela vai pro reservatório e depois é distribuída aí pra população fazer o uso dessa água. Então nesse processo a gente consegue perceber, a gente já consegue ver uma aplicação clara da filtração, entender a filtração, entender a decantação e a floculação a gente precisaria até da reação química pra entender ela, mas aqui o nosso propósito é discutir os sistemas aí de separação de mistura. No laboratório isso é feito de forma diferente, né? A gente utiliza a vitrariza, aqui tem um exemplo de um funil de separação, como que é feito isso? Imagina que eu tenho aqui água e óleo. A água vem aqui pra parte de baixo, a gente abre essa torneirinha, o óleo aqui na parte de cima, por diferença de densidade, né? O mais denso vem pra baixo, abre essa torneira aqui nesse funil de separação ou funil de bromo, vocês vão usar isso no laboratório, abre essa torneira, escoa aqui o líquido mais denso, na hora que ele estiver aqui no final, a gente fecha a torneira e consegue separar aí essa mistura heterogênea. Então, percebam, gente, que misturas heterogêneas a gente está fazendo a separação sem o uso de muito equipamento, sem o uso de energia. Há um exemplo aqui de uma filtração no laboratório. Em casa, dá pra visualizar uma filtração semelhante, né? Que é na hora de fazer o café, a gente mistura a água com pó de café, o pó fica retido no filtro e passa, o que dissolveu na água do café vai passar, né? O que passa, a gente chama de filtrado. O que fica torta de filtro ou sólido, né? Que é o sólido que vai ficar retido, certo? Essa filtração a gente vai ver que ela pode ser acelerada. A gente usa uma bomba redutora de água ou uma tromba, uma bomba redutora de pressão, tá? Que ela faz que a gente assemelha a um vácuo. Uma tromba de água também tem o mesmo efeito. A gente vai ver isso aqui de forma mais completa e no laboratório, nas aulas práticas. Então, são formas diferentes de fazer uma filtração que é uma filtração simples, tá? E aqui é uma filtração à pressão reduzida. O que consiste essa filtração reduzida? Diminuir a pressão aqui dentro desse equipamento aqui que é o que está sato, parece um Erlen, né? Só que ele tem uma saída aqui de ar. Se você reduz a pressão aqui dentro, o líquido consegue escoar mais rápido. É uma filtração que é feita numa velocidade bem maior do que uma filtração simples, né? e muitas vezes mais eficiente. Esse vácuo consegue acelerar o processo. Certo? Então, separações de misturas heterogêneas, aí a gente tem esses métodos de separação. De misturas homogêneas, aí eu vou começar aqui com um exemplo, poderia ser do petróleo, mas eu preferi pegar o exemplo aqui da liquefação e destilação do ar atmosférico, né? Uma mistura de vários gases aí no ar atmosférico. Como que é feito isso? Aumenta a pressão e reduz a temperatura para obter uma mistura líquida. Olha só o que está escrito aqui nessa gravura. Ar líquido. Às vezes é difícil de imaginar, né? Então, seria aquela mistura que estava, que a gente chama de ser do ar atmosférico, ela estava no estado gasoso, aumentando a pressão e reduzindo a temperatura a menos 140 graus Celsius numa pressão de 40 atmosferas, você consegue fazer essa mistura líquida. Então, agora eu vou ter uma mistura que é rica em nitrogênio, oxigênio e outros gases. Aqui eu coloquei o argônio como um dos principais componentes desses outros gases, tá? Em que consiste isso? Depois que a gente passou essa mistura, aí pode ser uma mistura de sólido, uma mistura de gases, né? Uma mistura de sólido a gente derreteria ela, né? Fazer a fusão e essa, depois que está no estado líquido, a gente pode separar dessa forma aqui. Esse processo de destilação, de separação aqui, a gente chama de destilação fracionada. Então, a mistura líquida, ela entra na coluna, então, se for líquida, a gente pode fazer diretamente na coluna de fracionamento. Se for sólido, a gente faz uma fusão. Se for mistura de gases, nesse caso aqui do exemplo do ar atmosférico, a gente faz a condensação dessa mistura de ar para passar para o estado líquido. Então, a chave é passar para o estado líquido. Nesse caso, a gente chama esse processo de liquefação do ar. Fez a liquefação do ar, por diferença da temperatura de ebulição, consegue, então, evaporar essa mistura. aquele que tiver a maior temperatura de ebulição vai sair embaixo na coluna. Nesse caso aqui dessas três misturas, o oxigênio não chegou a subir tanto aqui na coluna de fracionamento. Então, deixa eu só fazer um esqueminha aqui para melhorar essa explicação. Imagina o seguinte, eu tenho um componente A que eu vou representar através de uma bolinha, um componente B, que eu vou representar através de um triângulo, e um componente C através de um quadradinho. Eu tenho esses três componentes. Imagina que eles, cada um tem uma temperatura de fusão, tá? Temperatura, eu vou chamar isso aqui de temperatura 1, a temperatura de B eu vou chamar de 2, e a temperatura C de 3. Onde o 1 é o de menor temperatura. Se a gente aquecer essa mistura, imagina que eu aquecer essa mistura aqui, e os três componentes estão sendo evaporados, então estão os três componentes evaporando, o A, o B e o C. Se eles encontrarem um obstáculo aqui que consegue resfriar eles, aquele, se eles conseguem resfriar pelo menos um deles, imagina o seguinte, que esse A que tem a menor temperatura e de ebulição não conseguiu resfriar ele, o A passou. O B passou também, mas esse sistema de refrigeração, como o C mais difícil de evaporar, o C ficou retido aqui. E aí o C aqui, eu estou representando ele como se fosse um oxigênio, então o oxigênio vai sair na parte de baixo da coluna. Aí está indo o A e o B. O B, aí essa mistura vai encontrar um novo obstáculo. O B, como tem uma temperatura maior do que a de A, o B ficou retido aqui. O B eu estou representando como se fosse o argônio. E aquele que é mais volátil, que tem a menor temperatura de ebulição, é aquele que você consegue evaporar com maior facilidade. Ele vai subir até o topo da coluna, nesse caso aqui é o nitrogênio. Então esse processo aqui, gente, é um processo industrial para produzir uns gases industriais. O nitrogênio, o oxigênio, o argônio, o argônio muito utilizado em soldas, o nitrogênio para conservar alimentos, fazer meio de conservação de amostras biológicas. O oxigênio é utilizado, vamos colocar aqui uma das principais utilizações dele para fazer soldas especiais e o oxigênio hospitalar também. uma forma de separar componentes. Então olha aqui, nesse sistema uma mistura homogênea, o ar atmosférico, a gente tem que trabalhar com um fornecimento de energia muito grande para fazer a separação. A mistura homogênea tem que ter, ela necessita de um gasto maior de equipamento e energia para fazer essa separação do que a mistura heterogênea. No laboratório, a gente vai fazer aula prática aqui com a destilação simples, a gente utiliza uma mistura para separar principalmente a mistura de sólido e líquido. É lógico, né gente? Se a mistura de sólido e líquido, por exemplo, aqui a água e sal, o sal é mais difícil de evaporar, então o sal vai ficar retido no balão, a água evapora. E esse vapor vai encontrar uma coisa aqui que chama, o equipamento aqui que chama condensador. O condensador tem um sistema de refrigeração, isso aqui é a água. A água circula por fora aqui desse tubo interno, esse tubo interno é só para o vapor, aí o vapor passa aqui interno nesse tubo. Essa água aqui da torneira resfriando o vapor consegue condensar ele e aqui a gente tem a coleta da água. Terminou aqui a destilação, a gente vai ter retido aqui no balão o sólido, nesse caso aqui o sal e o líquido aqui no final. Agora se tiver uma temperatura de ebulição próxima, por exemplo, água e álcool, aí já não dá para se parar dessa forma, porque os dois iam subir aqui, os dois iam condensar, e iam continuar tendo uma mistura de água e álcool. Então a gente precisa de uma coluna de fracionamento semelhante àquela lá para fazer a separação do ar atmosférico. Cada obstáculo desse aqui, a gente chama esses obstáculos, cada um deles quando unidos formam o que a gente chama de coluna de fracionamento, que são obstáculos. Para que esse obstáculo? Para aquele componente que tiver maior temperatura de ebulição ele não conseguir passar por todo esse caminho. Então, se ele não consegue passar por todo esse caminho, ele vai ficar retido, ele vai voltar aqui, ele vai voltar e vai ficar retido no balão. Então imagina a mistura de álcool e água. O álcool é mais volátil, está subindo os dois. Sobe a água e sobe álcool. Só que o álcool é resfriado por esses obstáculos e o álcool retorna. Quem que vai conseguir passar? A água. A água entra por esse caminho, então, ela é resfriada também por um condensador, da mesma forma, está aqui para a água ser resfriada e aí sim ela é coletada. Esse exemplo dessa figura aqui com a água da torneira ela serve para resfriar esse vapor. Então o que eu quero que vocês notem aqui é que a separação aqui por destilação ela pode ser destilação simples para mistura homogênea de sólido e líquido. Uma mistura homogênea de líquido e líquido aí precisa de uma coluna fracionada. Certo? Aí tem outros, aqui a gente viu os principais que a gente utiliza no laboratório, tá? tem outros métodos de separação aí que tem algumas nomenclaturas que eu vou só passar elas aqui para vocês falar aqui por alto mas para um técnico em química a gente já viu que esses tipos de separação no laboratório aqui são as que vai mais interessar para a gente, né? Mas como um conhecimento extra aí a gente pode ver a levigação ela vai de acordo com a leveza do material aqui tem um exemplo aqui do de fazer uma mineração, né? Fazer uma extração aqui de um minério a pessoa vai lavando isso porque as rochas mais leves o material mais leve aqui a terra a poeira que tiver aqui vai passar no sistema e vai ficar o material mais pesado no caso imagina que seja o ouro seja o diamante vai ficar reditido aqui a flotação é um processo interessante para a indústria que a flotação faz o seguinte imaginem que a gente tem uma rocha rica em fósforo então a rocha está rica em fósforo vou representar a rocha dessa forma aqui e a quantidade de fósforo presente nela eu vou representar como se fosse um quadradinho então esse quadradinho é a soma de todo o fósforo que está aqui nessa rocha quando essa rocha é triturada lembra a rocha que está triturada lá dessa forma toda a rocha triturada e tem uma quantidade de fósforo aqui no meio o que consiste a flotação coloca algum solvente aqui no meio por exemplo o óleo colocou o solvente aqui no meio esse óleo ele é bombeado esse óleo vai ser bombeado aqui no sistema então imagina que seja um tanque que nem aí essa esse tanque aqui não ficou bom não mas vou colocar assim esse aqui é um tanque a rocha está aqui bombeou o óleo e aí a parte que é menos densa dessa mistura aqui da rocha vai sair na parte de cima está vendo essas bolhas aqui então essas bolhas aqui imagina que seja a parte que mais fica em fósforo então aqui a gente teria as bolhas de óleo com o fósforo e o resíduo o resíduo da rocha ficaria aqui na parte de baixo então vou chamar isso aqui de resíduo resíduo de mineração é uma forma interessante de separar algum componente que estiver presente aqui no material isso a gente chama de flotação é o que chama flotar tá outras outros tipos interessantes de fazer separação dissolução fracionada de acordo com a solubilidade a gente viu que a forma que a matéria dissolve é uma das propriedades físicas dela né das propriedades da matéria imagina aqui sal e areia adiciona água a água vai dissolver o sal a areia praticamente não se dissolve em água e agora sim tem uma mistura agora que tem uma mistura heterogênea de líquido sólido faz uma filtração retém aqui a areia no filtro a areia está retida passa a água com sal separar a água com sal pode ser por destilação aqui ele colocou o exemplo de vaporização porque ele não quer recuperar a água ele quer recuperar o sal se a gente quisesse recuperar a água tinha que fazer a destilação certo sedimentação fracionada isso aqui é pela diferença de densidade areia e serragem coloca a água aqui no meio e aí pela diferença de densidade a serragem boia praticamente boiando aqui e a areia fica embaixo pode fazer essa separação por sedimentação fracionada de acordo com a diferença de densidade aqui você adiciona um líquido e aí você vai ter uma sedimentação uma decantação fracionada certo então todos métodos de separar misturas então a gente viu essas aqui misturas heterogêneas todas essas últimas aqui misturas heterogêneas e mistura homogênea a gente viu principalmente a destilação tem outros métodos para separar mas a gente por enquanto vamos focar nesses métodos de separação destilação para misturas homogêneas filtração decantação essa solução fracionada para misturas heterogêneas certo só aqui o exercício 6 para a gente fechar essa aula com a questão da FUVEST para separação das misturas de gasolina e água gasolina e água gente duas fases mistura heterogênea nitrogênio e oxigênio opa mistura homogênea mistura homogênea de gases lembra como a gente separou o ar atmosférico primeiro faz a liquefação passar isso para o estado líquido depois a liquefação faz a destilação fracionada mistura de líquidos destilação fracionada certo destilação fracionada gasolina e álcool a gente pode separar através de um funil de separação decantação decantação vamos ver as alternativas letra A decantação beleza se a gente decantar dá para separar e liquefação não é só liquefação só passa isso para o estado líquido tinha que ter liquefação barra destilação eu não lembro se essa questão foi furada porque a resposta correta é a letra A mas está incompleto só a liquefação não separa sedimentação e destilação a sedimentação que a gente poderia colocar como decantação também aqui não ia adiantar a gente tem que fazer para separar nitrogênio e oxigênio tem que fazer liquefação e destilação gasolina e água um funil de decantação ia funcionar bem para fazer essa separação filtração filtração é indicado para mistura o que? sólido líquido a filtração é para mistura sólido líquido a gasolina mistura líquido líquido filtração também gente pode ser utilizado para mistura sólido gás porque o filtro ele retém o que? sólido sólido gás exemplo de sólido gás aspirador de pó o aspirador de pó suga o ar e consegue reter a partícula sólida destilação você vai gastar destilação para separar sólido de água você vai gastar energia uma mistura heterogênea não compensa gastar energia dentro aí decantação certo evaporação gente como que evapora gases primeiro você tem que pegar a mistura gasosa passar para o estado líquido e depois fazer destilação beleza gente então com essa aula a gente finaliza então a separação de mistura e agora para a nossa próxima aula a gente já vai para o outro capítulo muito obrigado para vocês um ótimo estudo qualquer coisa é só me chamar para tirar as dúvidas certo até mais gente para o outro capítulo oi tchau tchau Obrigado.